E hoje eu trouxe para vocês um apartamento na Pedro Chaves Barcelos. Sabe aquele apartamento antigo, com uma construção maravilhosa, construção Ivo Riso, onde você tem peças amplas? Vem conhecer comigo este imóvel com 4 vagas de garagem. Então, este imóvel tem de área privativa R$198. São três dormitórios, uma suíte com clove e dependência completa de empregada. Venham aqui ver o piso todo em tabuão, essas janelas que eu acho uma possibilidade muito interessante, que elas são janelas grandes que vão de cima a baixo, e isso nos dá uma ideia de amplitude. Aqui, pessoal, nós temos uma gostosa sacada aberta. Coisa boa a gente poder botar uma mesinha aqui, para poder degustar um chimarrão, para poder tomar um café da manhã ou receber alguém e ter essa vista aqui que já é definitiva. Pessoal, temos um item que é para três ambientes. ordem aqui, nós temos um, dois e o terceiro ambiente, que normalmente neste caso aqui seria a sala de jantar. Com uma saída para a cozinha, que facilita muito a vida da dona de casa. Saindo da sala de jantar, nós temos essa divisão para a parte íntima. Isso é muito bom porque dá privacidade aos moradores. Onde aqui nós temos três quartos, uma suíte com clove. E aqui, pessoal, nós temos então a suíte do casal. A suíte do casal que pode usufruir desse quadro verde. Olha que delícia a gente ter essas árvores e essa privacidade. Aqui um closet e a suíte. Ou seja, é um imóvel antigo, sim, é um imóvel antigo, mas com muito potencial. E aqui, pessoal, nós temos mais um quarto com um tamanho maravilhoso, em que você pode fazer o segundo quarto, você pode fazer um gabinete. E aqui, pessoal, desfrutamos então desse corredor, que você pode fazer uma rouparia, você pode fazer uma seleção de quadros, como você quiser. Aqui temos mais um dormitório, em que pode ser um gabinete, pode ser o que você desejar. E aqui, cozinha, dependência de empregada e área de serviço. Uma área de serviço espaçosa, que você pode realmente estender as suas roupas. Esse é o sonho de consumo. Então, pessoal, se vocês procuram um apartamento tradicional, com aquela divisão clássica de imóveis antigos, uma construtora maravilhosa, construção e um riso, com quatro vagas de galagem, salão de festa, três dormitórios, uma suíte, dependência completa de empregada, lavado, me ligue. Porque esse apartamento aqui tem todo o potencial para você reformar e deixar do jeito que você quiser. Com uma vista espetacular e definitiva. E uma sacada aberta. Hoje,itor... Porque você percebeu um saudável por eftermós em uma rendering das suas roupas. E adorais em diagnósticos, minhaupка tá fazendo pro YouTube dasções de não metal. Para ficar vivaJ. Dizendo pro feedback ! Pra ficar vivaJ